Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adolfo de musicalização e vamos para mais uma aula. Olha só que legal. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram daquele instrumento que o tio fez com vocês semana passada? Eu acho que é esse aqui, né? O chocardio. Bem legal, né? Olha só, hoje o tio tem uma música nova para a gente cantar e tocar e também dançar, porque ela é bem divertida. Olha só, vamos lá então. O nome da música é He-Man. Ela é um pouquinho antiga, mas ela é super legal. Olha só, a gente vai pegar o nosso chocalho e vamos fazer assim. O ritmo dela vai ter três ritmos hoje, para ficar um pouquinho mais difícil, né? O primeiro ritmo, a gente vai colocar o dedão para frente, põe a mãozinha aqui assim, põe a outra mãozinha, coxa o cara e vamos lá. A gente vai colocar e vai ficar assim. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Para lá, para lá. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Olha só, que legal, né? Eu acho que todo mundo conseguiu, né? Então, vamos lá. O segundo movimento vai ser numa parte da música. O tio vai falar assim. Eu tenho a força. A gente vai colocar nosso bração assim, nosso bração forte. E vamos colocar assim. A gente vai cantar assim. Eu tenho a força. Sou invencível. Vamos lá? Eu tenho a força. Esse é o segundo movimento. Terceiro. Sou invencível. Eu tenho a força. Sou invencível. Olha só que música legal, né? Vamos lá, então? E olha só. Quando a gente vai dar a mãozinha assim, a gente vai parar. Todo mundo cruza o braço e faz cara de bravo. Porque a gente é super herói, né? Vamos lá, então, hein? Vamos lá, então, começar a nossa música. E olha só. Todo mundo preparado? Põe a mãozinha aqui. E vamos dar o play na música. Põe a mãozinha aqui. Aponta para o céu, a colisca não vai brilhar. E entre em raios, então depois o pôr cessar. Põe a mãozinha. Põe o tigre e vampiro. Põe o tigre. Mudou. Vamos lá. Eu tenho a força, sou invencível. Voltou. De novo. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos, amigos, unidos, nós teremos a semente. Prepara para bater palma agora, hein? Vamos lá. Dois, três, um, vai. De novo. Três, dois. Um, dois, 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 um. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Eu tenho a força, sou invencível. Vamos lá. Um, dois, 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 um, dois. Eu tenho a força, sou invencível. Voltou. Matou, pai. Um, mais. VO! GROVE 1, 2, 3... PELA HONRA DE GREITOS 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... bateu palma bateu palma bateu palma e não, palma olha só que música legal espero que todo mundo tenha gostado dessa atividade o tio vai ficar bem feliz em quem mandar pro tio o vídeo fazer a minha atividade espero que todo mundo tenha gostado quem assistiu até o final, dê um joinha tchau tchau pessoal até a próxima